Vem meu bem Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí, tenta de fazer amor Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo que diz o encontrador Vem que eu gosto, vem que eu gosto Será que é de maçã ou flambeza? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acerta ganhou meu coração Será que é de pinho ou carabala? Será que é de maçã ou limão? Será que é de pitão ou a ferola? Quem acertou a ira do dia mal? Vem meu bem Buzi e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem Buzi e abuse Minha calcinha é preta e meu sabor é tutti puti Vem meu bem Buzi e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem Buzi e abuse Minha calcinha é preta e meu sabor é tutti puti Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí, que sabe fazer amor Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo que disser com sabor Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acerta ganhou meu coração Será que é de pinha ou carambola? Será que é de caju ou de mamão? Será que é de pitango ou acerola? Quem acertou aí, levante a mão Vem meu bem, use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem, use e abuse Minha calcinha é preta e meu sabor é tudo de fruto Vem meu bem, use e abuse Chupe, 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 chupe Chupe, chupe Agora é tutti frutti Tutti frutti